A reunião aconteceu aqui na Câmara Municipal na manhã desta segunda-feira e teve duração de cerca de duas horas. A principal pauta, a situação financeira do Hospital Vale do Guaporé, onde os diretores estiveram explanando a dívida que eles adquiriram após começarem a realizar o atendimento de pacientes com a Covid-19. Uma dívida que já ultrapassa R$ 600 mil, como nos explica a diretora executiva do Hospital Vale do Guaporé, Tiara Albuquerque. Nós tivemos que assumir responsabilidades frente ao coronavírus para poder estar atendendo a população e essa situação alavancou o custo do hospital. Além do aumento de alguns produtos, do consumo de alguns produtos, de algum medicamento, como o oxigênio, por exemplo, nós pagávamos uma média de R$ 20 mil, R$ 25 mil de oxigênio por mês. Hoje, nós chegamos a R$ 160 mil de oxigênio por mês para poder atender a população. Demandas também com tomografias, com exames de dimirudê e até teste rápido que a gente tem que comprar, porque não está sendo fornecido para o hospital. Esses exames, esses medicamentos, muitos deles não estão dentro do contrato, para poder, contratualizado com o município, com o executivo, para poder realizar esse atendimento. Mas nós sabemos que são indispensáveis para o diagnóstico e para o tratamento do coronavírus e o hospital tem atendido, porque nós estamos preservando a vida, pensando na vida. E isso tem alavancado os custos do hospital. Com a criação de um novo setor, como o setor de isolamento, hoje nós temos um custo médio de R$ 350 mil com a criação deste novo setor. Nós pagamos uma média de R$ 120 mil para médico, para que tenha médico 24 horas. Tem mais a parte de técnicos de enfermeiro, enfermeiros, higienização, alimentação do funcionário, um custo médio de R$ 100 mil com oxigênio, além de outras medicações e exames, como a tomografia, como exames de dimirudê, que é para verificar a coagulação do paciente, exames que são indispensáveis e medicamentos indispensáveis para o tratamento. E não houve um contrato realizado de nenhuma parte para custear este novo setor criado pelo hospital. E o hospital tem assumido isso. Nós recebemos doações de entidades, a maioria das doações vieram como equipamentos, como camas, raio-x. O trabalho está sendo prestado, mas diante disso, qual é o valor deste contrato e o que ele atende, na verdade, para que a população possa realmente tomar conhecimento? Olha, o contrato repassado para o hospital Vale do Guaporé, solicitado, realizado pelo município, pelo executivo, é o valor de R$ 249.996,00, mais ou menos, quase R$ 250.000,00, e ele contempla 2.062 procedimentos para a população de Pontes Lacerda. Hoje, o hospital realiza uma média de R$ 5.100,00, mais ou menos, procedimentos dentro do pronto atendimento. E, de acordo com o valor que está descrito no contrato por cada procedimento, o executivo deveria passar ao hospital uma média de R$ 735.000,00. Então, nós temos uma diferença muito discrepante e nós temos que informar a população. O hospital Vale do Guaporé, ele é um prestador de serviço e nós estamos disponíveis para atender o município, para prestar o serviço que foi contratado. E a gente vai tomar posturas com relação a isso, para atender somente aquilo que foi contratado. Queremos atender a população, estamos prontos, temos a equipe formada para atender a população de Pontes Lacerda. É somente o executivo contratar o serviço, para que a gente possa executar. Diante disso, pode haver, se caso não acontecer uma revisão desse contrato, pode haver modificações no atendimento do hospital Vale do Guaporé? Exatamente, essa é a parte mais séria que a gente vai estar tratando, que por isso a gente solicitou o apoio e temos feito até algumas reivindicações. Nós iremos atender aquilo que nos foi contratado. Por exemplo, dentro do contrato do município, não está incluso a tomografia e o hospital Vale do Guaporé sabe que é um exame indispensável para o diagnóstico do coronavírus. E nós estamos assumindo as tomografias dos pacientes dentro, que solicitam o atendimento. Exames de teste rápido para coronavírus, nós estamos comprando particular, pagando valores de R$ 100 a R$ 180 por exame, porque este exame não está sendo repassado no mesmo fluxo de necessidade que o hospital tem. Então, a gente também está assumindo estes exames e alguns outros exames de triagem para o coronavírus. Por que a gente precisou assumir isso? Nós precisamos ter certeza se o paciente tem ou não a doença, para poder realocá-lo no local adequado, para que ele não seja contaminado dentro do hospital e para que ele não contamine os outros pacientes dentro do hospital. E para isso, a gente precisa de exames para poder tomar essas decisões. E alguns exames não estão contemplados no contrato, nós estamos aumentando o custo para atender isso. E nós vamos começar a enrijecer nessa situação, porque ou o Estado, o município, contrata o serviço do hospital ou, infelizmente, o próprio paciente terá que pagar este custo. A reunião contou com a presença de todos os vereadores da casa, inclusive o presidente Maxwell Guimarães, que afirma que uma comissão será montada para que possa tratar o mais rápido possível essa situação do hospital Vale do Guaporé. Inclusive, o presidente esteve destacando recursos que foram enviados por parte do governo federal para o hospital, que a prefeitura ainda não repassou a Santa Casa de Ponte de Lacerda. Hoje o hospital já tem um valor, um déficit, que passa de R$ 600 mil, devido ao atendimento que foram feitos durante esses meses referentes à Covid. E é necessário também uma revisão de contrato, já que a renovação de contrato ainda não foi assinada. E os valores hoje que o município paga para o hospital Vale do Guaporé, vocês perceberam na reunião, é insuficiente para que o hospital continue fazendo atendimento à população ponte-lacerdense. E o que é mais preocupante, o hospital já deixa claro que, como no contrato reza que ele tem que fazer pouco mais de 2 mil atendimentos, quando chegar esse total de atendimentos, eles estarão comunicando o município e vão deixar de atender a população ponte-lacerdense. O que a gente percebe, de certa forma, que foi dito ainda durante a reunião, que há recursos para Santa Casa que ainda estão na conta da Prefeitura. Tem realmente essa situação, presidente? Sim, existem alguns recursos que ainda não foram repassados ao hospital Vale do Guaporé. Veja bem, só para o setor de isolamento, o hospital hoje tem uma despesa de R$ 350 mil mês para atender os pacientes de Covid, para atender os pacientes que necessitam de isolamento dentro do município de Pontos Lacerda. O Hospital Vale do Guaporé protocolou um ofício no dia 2 de julho, solicitando a revisão do contrato. Recebeu uma negativa agora no dia 18, por parte do prefeito Alcino Barcelos, dizendo que não tem condições de rever os valores contratuados com o Hospital Vale do Guaporé. O município, o governo do Estado doou para o município de Pontos Lacerda 3.800 testes rápidos. Esses testes, muitos, o hospital recebeu a minoria desses testes e, com isso, tem que adquirir com recurso próprio. Então, o hospital não tem mais condições, não tem condições de atender a nossa população com os valores hoje existentes, porque ele tem o setor da UTI, que é responsabilidade do governo do Estado de Mato Grosso, o pagamento da UTI. Nós temos aí a média complexidade, que é de responsabilidade também do governo do Estado, o valor de R$ 433 mil que está sendo pago, mas os R$ 250 mil que o município tem repassado para o hospital é insuficiente para o atendimento à população Pontos Lacerdense. Por isso, a diretoria do hospital pede socorro, porque as dívidas estão aumentando e, da maneira que está nos próximos dias, com certeza, o hospital vai ter que fechar as portas para a população e, assim, cumprir apenas o que está no contrato. Foi feito um levantamento por parte da Câmara de Vereadores e detectado mais de um milhão destinados ao Hospital Vale do Guaporé, que ainda não foram repassados. O porquê, presidente? Olha, nós estamos aguardando que esse repasse seja feito ao Hospital Vale do Guaporé. Caso isso não aconteça, nós também estaremos aí tomando as providências. Agora mesmo, nós estávamos conversando com a Comissão de Saúde desta casa para que acompanhe de perto essa situação do Hospital Vale do Guaporé, porque a população não pode ficar, de maneira alguma, sem atendimento. Nós temos recursos financeiros. O município de Pontos Lacerda recebeu mais de R$ 8 milhões para o atendimento ao Covid do governo federal. E hoje, o nosso hospital sofre com a falta de repasse por parte do município.